Música Bárbara, o que você está apresentando hoje de vinhos aqui pra gente? Nós estamos apresentando um espumante valontano dos Vale dos Vinhedos. Ele é com a uva Pinot Noir e a Chardonnay. Também temos um branco seco, que é Chardonnay 100%. Temos um tinto, Merlot, e temos esse tinto, o Taná, que o produtor foi considerado um dos melhores produtores de Taná da região. Com o Vitor Gonçalves, da My Wine Distribuidora, ele trouxe aqui alguns rótulos pra nos apresentar nessa noite. E ele tem mais umas novidades também pra gente. Vamos lá, boa noite. Estou trazendo os vinhos da vinícola Aracuri. A Aracuri, ela fica na região de Campos de Cima da Serra, Serras Gaúchas. Uma vinícola que fica a 960 metros de altitude. Ou seja, ela consegue elaborar vinhos e de uma fermentação um pouco mais lenta. Então nós temos um Cabernet Sauvignon, que é da linha Campos Altos. Esse vinho já está em algumas redes de restaurantes aqui do Rio de Janeiro. É um vinho frutado, é um vinho leve, é um vinho econômico e pronto pra ser consumido. Nós trouxemos também um corte bordalês, Cabernet Sauvignon com Merlot. Um pouco mais de estrutura, um pouco mais de tânico. Temos o Pinot Noir. O Pinot Noir, ela se caracteriza por uma uva de casca fina, mas de aromas extremamente deliciosos. Notas de morangos, cerejas. É um vinho leve. Eu digo que é um vinho do ano inteiro pro Rio de Janeiro. Seja no calor, seja no frio. É um vinho pra receber os seus amigos a entrada de antes de um jantar, de um almoço. Quer dizer, é um vinho também bem próprio. E nós temos a linha Collector. A linha Collector, ela é uma linha que tem passagem pro barril de carvalho durante 10 meses. Ele quase se classifica como um vinho reserva. É um vinho bem potente, com muita tonicidade. E ele é bem premiado. Nós temos diversas premiações, medalhas de ouro internacionais e nacionais na linha Collector. E você tem alguma coisa de vinho branco também aqui ou não? Nós temos o Chardonnay e temos o Sauvignon Blanc. E a vinícola produz também espumantes. Nós temos o espumante à base de Chardonnay. E nós temos o espumante de Blanc de Noir. É uma uva tinta, mas que fazemos os espumantes brancos. É uma diferenciação aí no mercado. E o que a Maiwine tem de novidade aqui pra gente? A Maiwine, ela vai estar inaugurando agora em novembro, como atendimento pra redes de hotéis e restaurantes. Até dezembro a gente atende diretamente o consumidor final, sempre trazendo oportunidades de vinícolas boutiques. Vinhos vinícolas que têm uma preocupação com a qualidade e com o terroir da região. Uma boa referência ao Brasil, principalmente porque a gente tem tido uma evidência muito grande. Mas claro, traz a essência de vinhos internacionais, também de vinhos boutiques. Qual é a preocupação? É uma vinícola que ela tem a elaboração de poucas garrafas, mas com a essência e mantém tradição e qualidade. Por isso que a Maiwine é uma escolha realmente. Eu sou proprietário, eu sou formado como sommelier, faço algumas palestras e concursos e tenho destacado exatamente a importância dessa escolha da Maiwine em trazer vinhos. Vinho não é somente uma bebida, é tradição, é respeito, é amor e é um ano de batalha. Muito obrigada, muito bom falar com você, desejo sucesso para a Maiwine. Vocês pretendem estar nas próximas edições do Grand Hyatt Wine Club? Sim, sim, sempre. Eu sou um grande parceiro, eu quero agradecer exatamente esse momento e é um privilégio estar aqui. Muito obrigada, uma boa noite e sucesso, Vitor. Edgar Escorteganha, da Luiz Argento, ele é o enólogo da Luiz Argento e vai falar um pouco para a gente sobre as linhas de produção deles e sobre os rótulos que ele está apresentando aqui nessa noite. Ótimo, então. A Luiz Argento é uma vinícola nova, recente, começou suas atividades em 2009, está localizada em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha e é uma vinícola que se intitula uma vinícola boutique em virtude de ter toda a produção de seus vinhos com as uvas próprias, em virtude de toda a produção dos vinhos ser elaborada em uma estrutura onde não se usa bombeamento mecânico, se fala vinificação por gravidade. As nossas linhas de produtos são três. Nós classificamos como L.A. jovem. Vinhos aonde são, como diz a palavra, jovem? Frescos, frutados, como espumante pelo método Charmant, como Sauvignon Blanc, Kugger Wurstraminer, variedades aromáticas. A segunda linha é a linha L.A. clássico. É a linha na qual, como diz o nome, são vinhos tradicionais, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, os tintos de média estrutura que passaram de seis a nove meses por barricas de carvalho. Dentro dessa linha L.A. clássico, nós temos também espumantes. Esses espumantes são pelo método clássico, pelo método Champenoise, de 24 a 30, 36 meses como máximo. E a terceira linha são os vinhos de alta gama. Mas quando eu falo vinhos de alta gama, eu me refiro de potentes, estruturados. Não me refiro que são vinhos melhores ou piores das outras linhas. São vinhos aonde nós encontramos um tanino mais potente, mais maduro. São vinhos aonde a gente encontra um espumante, 48 meses, com mais tempo de maturação em garrafa. São vinhos na qual podem permanecer mais tempo na prateleira de guarda. São vinhos de guarda em virtude da sua peculiaridade na vinificação. Voltando um pouquinho atrás, acho que tem um vinho bastante peculiar que eu gostaria de contar para vocês, que ele faz parte da linha L.A. jovem, é o vinho Chirá. Esse vinho Chirá é elaborado com uma técnica chamada maceração carbônica. E é muito interessante porque é a fermentação do grãozinho inteiro. É a mesma vinificação que se usa para elaborar o Beaujolais Nouveau francês, o vinho novo. Então é um vinho tinto, mas leve. Leve porque o suco, quando fermenta, fica pouco tempo em contato com a casca. Fazendo com que tenha pouco tanino, mais frutado e pouca potência em boca. É um vinho leve, fácil de tomar, que agrada muito o consumidor brasileiro. E que está sendo muito aceito no Rio de Janeiro, que é um lugar quente. Esse vinho se serve a 13, 14 graus de temperatura. Vai bastante em conta com o vinho tinto leve para esse clima que nós estamos agora aqui. E qual é a facilidade de encontrar os vinhos da Luiz Argenta nos restaurantes? Então a Luiz Argenta, ela se posicionou como venda e comercialização dos vinhos só nos melhores locais. Você não encontra vinhos em supermercado, só vai encontrar em casas especializadas. Hoje quem nos representa aqui no Rio de Janeiro é a Cerrado Vinhos, na Tijuca. Nós estamos também presentes em vários locais muito importantes para nós aqui no Rio de Janeiro. Como aqui no Grand Hyatt, como no Copacabana Palace, como na Confeitaria Colombo, no Cota 200, no restaurante. E em outros locais estratégicos, onde a gente acha que trabalha com o posicionamento da Luiz Argenta. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante, não sobre a Luiz Argenta, mas sobre os vinhos do Brasil. Sim, o problema dos vinhos do Brasil não são os vinhos do Brasil, são os brasileiros. Vinhos que não acreditam na qualidade do nosso produto ou que têm um preconceito com a qualidade dos nossos produtos. E nós vimos aqui hoje à noite e certamente vamos ver cada vez mais que o Brasil tem um potencial para produzir vinhos de qualidade como qualquer outro país. A gente sabe que os países mais conhecidos, como Itália, França, Argentina e Chile, produzem qualidade, é verdade. Mas eles também produzem produtos que não são de qualidade, como em todo lugar do mundo. Então eu gostaria que o consumidor brasileiro desse esse voto de confiança para as vinícolas brasileiras, para que eles degustem, para que eles vão até as vinícolas conhecer os projetos, para que possamos juntos fazer com que o vinho brasileiro cada vez mais tenha o seu espaço. E aí E aí Obrigado.